Boa noite para todos vocês. Eu vou começar falando sobre Maceió, onde o tempo deve ficar firme com o sol amanhã durante o dia todo, em máximas de 32 graus. Já na região sul, a chuva deve ser o destaque. Tem uma frente fria passando agora pelo Rio Grande do Sul, onde já choveu bastante nas últimas horas. Amanhã, essa frente fria deve avançar pela região, trazendo mais chuva volumosa. O alerta de temporais vale para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e quase todo o Paraná. Pode chover forte nas três capitais. Também no norte do Espírito Santo, sul da Bahia, parte de Roraima e nesse pedaço aqui, do litoral do Piauí até Sergipe. Em Aracaju, o domingo vai ser ensolarado, com máxima de 31 graus. Mesma previsão para Natal e Boa Vista, com termômetros marcando 32 e 36 graus. Já em Palmas, Brasília e Goiânia, máximas de 31, 26 e 30 graus e à tarde pode chover forte. A chuva deve ser mais isolada em São Paulo e no Rio de Janeiro, com temperaturas de 34 e 37 graus. Em Porto Alegre, o alerta ainda é de temporal, maiores volumes previstos para segunda e quarta-feira. E em Campo Grande, pode chover bastante, mas as temperaturas não vão cair muito.